Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barro do Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar, vai informar vocês a respeito da questão dos ingressos. Vamos falar aí galera, também a respeito dessa provável saída do Luan, da equipe do time do São Paulo. Vamos comentar um pouco a respeito disso, beleza? Da nova camisa do São Paulo também galera. Vamos falar da estatística levantada aí, por torcedores do São Paulo. Onde mostro que o Gabriel Neves é um dos melhores meio-campistas e mesmo assim não está sendo utilizado. Então vou falar umas boas verdades aqui. E o que saiu hoje na mídia a respeito do William, ex-Corinthians, pintando no São Paulo, beleza? Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, vou pedir para você, para você deixar o like. Já antes de começar o vídeo aí mano, porque ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube. Também vou pedir para você compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E editor, solta a vinheta. Então vamos lá galera, vamos começar falando aqui a respeito dos ingressos. Muita gente aí ansiosa para ver esse jogo no Allianz Parque. Eu não vou mentir, eu quero conhecer o estádio aí dos caras também e devo ir para esse jogo. E muita gente está confusa aí. Por que o jogo é na segunda, a gente está na quinta e ainda não abriu os ingressos? Como é que a gente vai lotar isso aí? Galera, hoje saiu que esses ingressos começarão a ser vendidos no sábado, tá? A capacidade do Allianz Parque não é a mesma do Morumbi. A gente consegue colocar poucas pessoas lá, né? Uma capacidade menor que a do Morumbi. Já falei para vocês, a pressão que o estádio tem lá, pela acústica que tem o estádio, é bem maior obviamente. O Morumbi tem que melhorar essa questão. Mas no Morumbi a gente consegue colocar mais pessoas. Então para uma quarta de final do Paulistão, jogar lá para 45 mil pessoas, é importante que já abra logo para a galera que pode ir para esse jogo conseguir comprar sem problema, né? Porque a gente já sabe, vai ser vendido pela Total Acesso. E a gente sabe que vai começar a travar, vai começar a cair o site, vai começar a dar bug. E é normal até do jogo do Morumbi. Mas nem para um jogo que tem uma capacidade consideravelmente menor. Então galera, a partir de sábado, na Total Acesso, por que que tem essa demora? Eu acho que o tempo ainda é um pouco... é bom, né mano? Fim de semana, tu vai estar em casa, sábado até segunda de noite para tu conseguir comprar ingresso. Tu vai conseguir comprar ingresso, mas eu acho o tempo bacana, assim. Até o final das vendas aí para ter o público no estádio. E aí tem essa questão, por que que demora? Por que que não abre numa sexta? Por que que não abre numa quinta? Aí a questão, tem que integrar o Total Acesso com as catracas do Allianz Parque. Então já imagine aí que não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa da noite para o dia, né? O São Paulo decidiu não faz tanto tempo assim que ia jogar lá. Então esse tempo aí até a abertura da venda dos ingressos é justamente para isso. Para aliar as catracas lá do Allianz Parque às vendas dos ingressos. Quero saber a tua opinião, quero saber se vai para o jogo e eu coloco a tua opinião aí nos comentários, beleza? Galera, saiu a nova camisa do São Paulo, beleza? Eu falei para vocês, eu sempre estou atento a essas coisas. E assim que eu tiver essa informação, eu já soltaria para vocês, eu soltei para vocês lá no Insta, né? A camisa nova do São Paulo. Eu gostei demais por diversos fatores. Está a confirmar se vai ter a lista nas costas, mas provavelmente vai ter a lista nas costas. Vou pedir para o editor colocar aí a foto para vocês verem. Tem um detalhe na manga que é apenas uma lista. Tinha vazado uma camisa muito próxima a essa, que era de fato próxima realmente da verdadeira. Que tinha tipo uma barra aqui muito grande, eu não tinha gostado. E a versão oficial que a gente vai ver nessa sexta-feira já sendo vendida, ela tem apenas uma lista bem fininha, eu achei muito top. Fora isso, que tem de novo também, o novo símbolo da Adidas, que não tem mais o nome Adidas embaixo, né? São só as barrinhas, eu achei muito top. Poderia ser tricolor essas barrinhas? Eu acho que poderia, mas tudo bem, tudo bem. O pretinho também fica top. E aí, essas listras aqui tem esse intercalado, tem uma cor diferente visando a essa questão do tricolor. Eu achei muito top. No total, a camisa me agradou muito, não tem muito o que fazer. A camisa vai ter faixa no meio, ela vai ser majoritariamente branca e vai ter alguns detalhes. Agora, resta a gente saber como é que vai ser a personalização dessa camisa, que também é um ponto que é muito importante para uma camisa do São Paulo. Quero saber de você se você gostou da camisa, realmente me surpreendeu. Eu achei muito linda. Antes já de ver ela pessoalmente, eu imagine que quando eu ver ela pessoalmente, eu vou gostar mais ainda. Coloca a sua opinião aí nos comentários. Mas lembrando, se você quiser garantir a sua camisa de time, fale diretamente comigo, seja no DM do Instagram ou lá no meu WhatsApp. Se você não tiver meu WhatsApp, pede lá no DM do Instagram, que meu WhatsApp não é segredo para ninguém, fechou? Ó galera, falando agora, a gente pediu uma estatística levantada aí pelos torcedores, mano. Que mostra que o Gabriel Neves, o meio campista que eu mais gosto aí, ele esteve à disposição, né mano? E quando ele esteve à disposição, 63% dos lançamentos feitos por ele foram acertados. Segundo vem o Pablo Maia com 60%, em terceiro vem o Luan com 56%, em quarto vem o Mendes com 43% dos lançamentos certos. Eu já falei para vocês que o Gabriel Neves, na minha opinião, é o melhor desses volantes, ele é o melhor. Porque ele pode jogar com o primeiro volante como segundo. Minha única crítica é que ele não chuta gol, ele tem que melhorar esse ponto. Mas ele não deixa de ser um ótimo jogador por causa disso. Então, eu queria que ele fosse titular dessa equipe do São Paulo. Essa é a grande realidade. Eu queria que ele fosse titular dessa equipe do São Paulo. Inclusive, o melhor momento que o técnico Rogério Sininho teve à frente do São Paulo foi quando o Gabriel Neves era o titular dessa equipe do São Paulo. Aí, vira o ano, ele vira reserva do nada. Ah, mas é para vender. Beleza, ele é um jogador jovem. Se ele vira e titular e se destaca, o São Paulo pode vender ele mais para frente. Não tem um pingo de loja que ele se reserva hoje dessa equipe. Mas é. E aí, vem os efessores, o Rogério Sininho. Ah, mas não, mas quem sabe é vocês. O Rogério lá que está o dia inteiro trabalhando com os caras e não sabe de nada. Beleza. É só você puxar a final do Sul-Americano. Aliás, a gente tinha o Ferrares, que estava deixando muito claro que é talvez o melhor zagueiro que o elenco do São Paulo tem hoje. E se contundiu. Ele estava à disposição na final do Sul-Americano. Não jogou. Quem jogou foi o Léo Pelé. Inclusive, ele tinha o Luizão, o Ferrares e o Miranda. E o titular foi o Léo Pelé. Beleza? Joinha aí para o Rogério Sininho. E tinha o Galopo, que hoje, mano, sem titular, é o artilheiro da equipe do ano. Galopo era reserva nesse time do São Paulo na final da Copa Sul-Americana. E aí, para essa temporada, a gente também tem dois jogadores que inexplicávelmente são reservas. Que é o caso do Marcos Paulo, que veio do Atlético de Madrid. Que o próprio Rogério Sininho falou que é talvez o jogador mais diferenciado do ataque. Que ele não coloca para ter ritmo e ele fala que não tem ritmo. E tem o Gabriel Neves. E aí, vocês querem me empurrar que o Rogério Sininho está fazendo um trabalho medíocre, né? Que o time não joga nada, não tem um padrão. Porque ele não tem jogador à disposição. Marcos Paulo e Gabriel Neves não estão quebrados, estão à disposição e não usam. É apenas um questionamento aí, né, mano? Porque realmente me irrita essa defesa bizarra de alguns com o Rogério Sininho, como se ele fosse perfeito. Ele não é. Ele não é um bom técnico para o São Paulo hoje. Fernando Diniz, aí, ontem que ganhou a Taça Guanabara, que eu detestava também quando estava aqui. É bem melhor que o Rogério Sininho. Pelo menos o time tinha um padrão, mano. A gente sabia como o time ia jogar. Hoje não. É só chuveirinho. E também saiu a notícia que o Luan está na mira do Flamengo, tá, rapaziada? O Flamengo perdeu o João Gomes. Desde que perdeu o João Gomes, não repôs a mesma qualidade. E ele faz uma falta danada. Ah, mas tem o Vidal. O Vidal não era do nível do João Gomes para o jeito que o Flamengo jogava. Então, eles estão interessados na contratação do Luan. O contrato do Luan termina em dezembro. Então, a partir do meio do ano, o Luan pode assinar um pré-contrato com o Flamengo. Beleza? Outros interessados também estão aí. O Palmeiras está interessado. O Atlético Mineiro está interessado. Os melhores times do Brasil aí, hoje, em questão de disputar título, de almejar alguma coisa maior, estão interessados no Luan. Estão de olho nessa questão aí da renovação. E aí, vocês me perguntam. Eu soltei lá que, mano, se trocar pelo Everton Ribeiro, o prêmio está perfeito. O São Paulo não tem criação, galera. Se trocar pelo Everton Ribeiro é um sonho para o São Paulo. O São Paulo não tem criação. A gente nunca conseguiria tirar o Everton Ribeiro do Flamengo. Agora, a gente tem um jogador bom. Essa posição está repleta de jogadores. Mano, tem o Mendes, tem o Gabriel Neves, tem o Pablo Maia, tem também o Thales Costa. Então, está repleto de jogadores. Dá para a gente se dar ao luxo de negociar um dele para vir um jogador diferenciado. O Everton Ribeiro foi um dos melhores jogadores da América do Sul na temporada passada. Não dá para tratar ele como só um jogador velho em final de carreira. Ele foi um dos melhores da América do Sul. E aí, mano, beleza. O Luan é novo. O Everton Ribeiro é velho. Aqui não tem um retorno financeiro. Mas se tu pensar que, cara, o Everton Ribeiro, ele chega para resolver um problema técnico do São Paulo e dá um retorno dentro de campo. O Luan, ele não renovou o contrato. Então, se tu pensar, ah, o Luan vale 50 milhões, 60 milhões. Ele não vale. Hoje ele não vale. Porque mesmo que ele jogue bem, ele vende o histórico de lesão que impacta no valor de mercado dele. Mesmo que ele jogue muito bem, o contrato dele não está renovado. Então, se ele não renova o contrato, o valor cai drasticamente numa dessas. Se, por exemplo, o Flamengo assina o pré-contrato e quer uma liberação antecipada, no máximo que eles pagam 10 milhões de reais para liberar antecipadamente. Aí o São Paulo decide se vai liberar o Luan ou se deixa ele lá mofando no banco, sem ritmo, engordando e etc. Então, assim, eu acho que entre as duas opções, a melhor opção do São Paulo hoje é trocar o Luan, já que está muito claro, na minha opinião, que ele vai virar um leilão disso, cara. Ele vai querer um salário bizarro e bizarro que eu falo é na casa dos 500 mil. Vai querer um contrato longo, que aí vai para uns 3 anos de contrato. Ou seja, só aí a gente está falando, mano, de uns 20 milhões de reais em contrato só para o Luan ficar no São Paulo, beleza? E aí, mano, vai ter Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro nessa briga. E nisso, no meio disso, a gente vai se iludindo, achando que ele só quer ficar com tempo no time titular. E aí ele vai ganhando mais visibilidade para esse time se degladiar em um contrato melhor para ele. Então, essa questão eu acho extremamente delicada. Se eu fosse São Paulo, eu já tentaria negociar ele de agora para, mano, ah, você quer o Luan? Beleza, você fica com o Luan nessa temporada, mas você me dá um jogador em troca e ele fica para você desde o começo da temporada, certo? Porque aqui ainda não começou o Brasileiro, dá tempo do Luan entrosar com outra equipe. É o que eu acho, quero saber a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários. Porque hoje saiu a notícia que o São Paulo está interessado no Willian, no Willian ex-Corinthians. Isso saiu por parte da mídia europeia, tá? Que noticiou que o São Paulo tem interesse no Willian ex-Corinthians, que não jogou nada lá, só rabiscava. Hoje está no Fulham, Série A da Inglaterra, Premier League, principal liga do mundo. Está jogando lá melhor do que ele jogava aqui no Brasil. E saiu que o São Paulo tem interesse nele. Cara, o que a gente checou foi que não tem a mínima possibilidade do Willian chegar no São Paulo. O Willian ex-Corinthians não deve chegar no São Paulo, mas o São Paulo continua interessado em mais um ponta para a equipe, para o ataque. Quero saber a tua opinião, você aceitaria o Willian? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o like se gostou, deixa o seu comentário aí. Tamo junto e até o próximo.